Pelo olhar, ah Pera assim, tá bom? Vamo que ensinar Tudo direitinho, assim ó Digidão, ah, digidão, ah, digidão Eee, vai Vamo lá, vai, vai E aí? Shake your body, baby, só pra mim Tô ficando crazy, faz assim Tô vendo que aprendeu direitinho Tipo assim E aí? Jô, te pongo, louca, louca, desce Tá ficando crazy, faz assim Mira que aprende E ter direitinho Tipo assim Bola, rebola, rebola Bola, rebola Bola, rebola, 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 rebola Dá-lhe aí? Ah, ah, ah Mua essa nalga só pra mim Ah, 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 ah vassa Umaamental Criz E sou assim Ah, 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 ah Deja吃 E aí 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 E aí